E a pandemia impactou o número de cirurgias de varizes realizadas pelo SUS. Segundo a Sociedade Brasileira de Angiologia e Cirurgia Vascular, aqui no estado de São Paulo houve uma queda de 67% no número de cirurgias, o que chama a atenção dos especialistas. Pernas cansadas e marcadas. Dona Sueli sempre teve problemas com vasos e varizes e precisou fazer um procedimento pelo SUS há mais de um ano. Eu sempre tive algumas dificuldades, algumas coisas, né? E até na época o médico disse que seria hereditário, que minha mãe tem, minha mãe já operou duas vezes, que você não pode pôr um vestido, você não pode pôr uma saia, um biquíni, um maiô na praia, né? Todo mundo fica olhando, né? É complicado. Durante a pandemia, ela não foi até o médico e agora vai ter que passar por um novo procedimento. Eu espero que fique pelo menos uns 80% melhor, né? Porque é ruim, né? Você não pode, às vezes, usar uma bermuda, né? Tem pessoas que usam. Eu também, às vezes, não ligo para cair para lá, às vezes em casa, às vezes numa chácara com o pessoal, né? A gente usa um short, uma bermuda. Mas para você sair, às vezes, em algum lugar, é complicado, fica esquisito, né? Segundo a Sociedade Brasileira de Angiologia e Cirurgia Vascular, as cirurgias de varizes pelo Sistema Único de Saúde caíram 69% em todo o país no ano passado em comparação com 2019, antes da pandemia. No estado de São Paulo, houve uma queda de 67% no número de cirurgias, o que chamou a atenção dos especialistas, já que sem os cuidados necessários, os pacientes podem ter perda de qualidade de vida. Agora é o momento do paciente retornar para que a gente possa programar essas cirurgias. Estamos aguardando, temos condições de operar, é o que nós estamos fazendo agora. O médico alertou sobre a importância de cuidar da doença, já que, em alguns casos, ela pode evoluir de forma mais grave. Primeira opção, tratamento clínico, certo? Tratamento clínico, tem mortalidade zero, uma opção, aí entra a medicação e as meias. Aí eu tenho os pacientes sintomáticos, aí sim, a cirurgia é uma opção, principalmente nos pacientes mais jovens. É lógico, uma pessoa com 60, 70 anos, a gente pensa duas vezes em operar. Mas o mais jovem não, vale a pena estar operando, porque vai aliviar os sintomas desses pacientes, que, se não, durante a vida inteira dele, vai ter essa dor de cabeça em relação à dor. Então, nesses pacientes, quanto mais precoce eles operarem, é melhor. Então, vamos lá.